Em forma de grande consideração que eu tenho por você, eu não podia dar uma coisa melhor de quem não lembrasse do nosso instituto a você. Aqui está o certificado, recebe-se da mão do senhor. Eu quero lembrar uma coisa que eu vim aqui, homenagem se faz em cada vinho, não é bom. Eu não quero homenagem depois de preto do leite, não é bom? A gente tem que estar vivo, não é Marco? É, é Marco. Homenagem de volta eu estou vendo, não é Marco? Aí, depois de volta vamos fazer o que Marco? Ah, Marco sabe aí, vamos fazer um torneio para homenagem ao Moço Sérgio de preto do leite, eu não quero mais isso, tá bom? Olha gente, quem tiver que fazer por a gente, a gente viu todo mundo, né? Tá alegre, feliz, né Erlo? Tô certo, Erlo? Homenagem ao Pai Vivo, né Leandro? Assim nós dois. O Erlo e o Cobrana. Homenagem ao Pai Vivo, morto não vê nada. A Bavá foi uma homenagem aqui para mim, a Fundação de Cultura também fez para mim e para os outros, não é isso? Vamos lá? Eita, vamos fazer mais um forrozinho, né? É, vamos fazer mais um prazer e para os outros, né? É, vamos fazer mais um prazer e para os outros. E quando a noite é sozinha na loucura, tanta loucura pega-me e beijar E eu fico tanto chegando com o alupim aqui, me deixo na cama e o arroba E se já tá bem, me dá um pé, me dá um pé, me dá um pé, me dá um pé E amor até o dia, 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 amor E amor esse dia, amor, e não se chora, o menino tá ficando, amor E a bolinha, diz que nada é branco, mas a bolsa é demais Amor não é o que vai, amor até o dia, amor até o dia, amor É o que ganha, amor até o dia, amor até o dia, amor Deusaking atende a presença do Socorro Marcel Obrigado pela presença do Socorro Marcel Música 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 Cultura em Caruaru é bem representada e temos um secretário que sabe e faz cultura. Queria chamar aqui o presidente da Fundação de Cultura, Erlon Cavalcante. Boa noite, boa noite pessoal, boa noite Mestre Vavá e a Cá Mestre. Queria que a gente desse uma salva de palmas ao Mestre Vavá, esse guerreiro de tantas e tantas histórias e tantas lutas. Mestre da cultura popular, Mestre de pífano, Mestre do boi e Mestre da vida. Ele consegue durante toda essa sua trajetória cultural, vivenciar isso com muita força e traz isso para a família. E a família consegue perpetuar a sua história. Estou vendo aqui o Socorro Maciel, foi ex-presidente da Fundação de Cultura, Maestro Mousat está por ali, Mestre João do Pife. Aplausos para o nosso doutor João do Pife, que está aqui, grande mestre. Estou vendo ali Marcio Santos, vice-presidente, Clênio, Pedro, Vitória. É tantos e tantos artistas, os filhos de seu João. Mestre Marcos, que passou na televisão ontem, não foi? Tá, era bonito, viu Marcos? Cadê Marcos? Tá, era bonito, rapaz, na banda de ontem. Parabéns, Marcos, parabéns. Bom, seu Lava, a gente traz aqui um abraço para o prefeito Rodrigo Vieiro. Estou vendo aqui o nosso vereador. Queria que a gente recebesse aqui no palco o vereador Jorge Quintino, representando a Câmara de Vereadores. Ele que está trazendo essa bandeira da cultura, com muito trabalho. Foi meu professor na faculdade, me ensinou muito quando ele passou para mim o livro de Fora Estão Fernandes. E eu li esse livro e abri um leque. Estou vendo ali muita gente boa, Alexandre da Capoeira, antes do Pife e tantos e tantos outros. Gente, super importante esse momento. Didizinho ali representando as FOC, obrigado por estar aqui. Esse é um momento super importante, é um momento que abre um leque do que a gente quer fazer e vai fazer. E a gente tem a consciência, seu Vavá, que esse espaço aqui que o senhor faz, que o senhor coloca no bolso, que o senhor coloca a sua vida, seus cachês aqui, a gestão precisa chegar aqui dentro. Vamos fazer, o senhor esteve lá com o Cabral e a gente vai fazer sim, Cabral, uma parceria com o mestre Vavá, para que a gente possa ter poder público junto com o mestre. E aí a Câmara de Vereadores é extremamente importante nesse caminho, para que o senhor, além de dar as aulas e passar o seu conhecimento com sua família, o senhor também possa receber por isso, porque o senhor é digno da sua história. Seu Vavá, esse ano no nosso Carnaval, foi o nosso homenageado do Carnaval Multicultural de Caruaru, recebeu uma homenagem em vida, eu acho que é isso, seu João, é o que faz a gente acreditar na vida, é a gente homenagear o artista em vida, que ele se sente presente e vivo. Depois que morre, muitas vezes vira nome de rua, de praça, vira mito, e mito muitas vezes é mentira. A gente, cada um conta de uma forma. Então, seu Vavá, parabéns pelo seu sonho, parabéns por acreditar na cultura popular, e eu estou muito feliz aqui ao lado de Jorge, ao lado do senhor e de todos. E viva a cultura popular, está ali o blog de Paulo Nail, sempre cobrindo tudo, registrando esse momento. Obrigado, e mais uma vez, aplausos para esse gênio aqui, seu Vavá, que faz um amor à entrega de arte, muito forte. Obrigado. Vem pra cá, antes do PIF, antes da cultura, não é só do PIF não, é de um lance de tanta coisa. Grande antes. Bom, cadê o mestre de cerimônia? É pra chamar quem agora? É antes mesmo. Então, um aplauso, gente, pra nosso querido, antes do PIF. Muito boa noite. Vou acrescentar que está aqui antes do PIF, que nos ajudou muito, junto com o Jorge, nos ajudou muito pra que o Instituto acontecesse. Então, aqui o mestre do Vavá, que vai, colocar e... Deixa eu fazer só um registro aqui, que eu esqueci. A gente que é filho de mestre, gente, é muito difícil você ser filho de mestre e perpetuar a história desse mestre. Porque existe sempre uma comparação, né, Cláudio? Você está sempre, é filho de Lídio, é filho de Gonzaglão, é filho de Azulano. Eu queria aqui que a gente pudesse receber também, porque ele está se reinventando e está fazendo a sua vida uma entrega de amor imenso. Queria chamar aqui pro palco o meu amigo Alexandre do PIF. Vem cá, Alexandre. Alexandre do PIF, gente, queria que vocês aplaudissem a Alexandre. Alexandre se reencontrou nesse caminho da arte. Ele entendeu que ele tem uma pérola dentro de casa, que é o Mestre João, e a toda hora vai lá na Fundação de Cultura, aí briga com a gente, né, Alexandre? E consegue sempre, pelo coletivo, fazer com que as pessoas... Essa ideia da construção do São João, da gente fazer o cortejo junto com o Anso, com a Vitória, com tanta gente boa. Alexandre foi lá, falou, deu certo, é isso que a gente precisa. Então, Alexandre, parabéns pelo pai que você tem, pela sua história que você vem construindo. Queria dizer que pra mim é uma honra, Mestre, estar aqui, dizer que a cada dia que a gente caminha ao lado de pessoas como o senhor, a gente aprende demais, que a gente consegue perceber o quanto a gente é pequeno diante da cultura, diante da arte, o quanto a gente é só um instrumentozinho. Às vezes a gente arenga por coisa besta, às vezes a gente tem problema por coisa que a gente nem imagina, que daqui a pouco se passe e a gente perdeu de viver um momento feliz. Não é isso, amor? Um momento de alegria e perdeu de fortalecer uma história. Porque talvez a união fizesse com que a história ficasse mais forte. E a gente vem ficando mais forte porque a gente vem lutando. E não é de agora que a gente vem fazendo isso dentro da cultura popular. A gente vem aprendendo cotidianamente, mas a gente vem aprendendo junto com os mestres. E tudo isso que vem acontecendo é fruto da união das pessoas. Tudo que vem acontecendo é fruto de união. Eu me lembro quando eu cheguei aqui que eu fiz o primeiro vídeo com o Mestre Favá, ali na porta da casa dele. Ainda era baixinho na entrada, eu entrava abrindo o portãozinho e a gente fez o vídeo lá na casa do mestre. Foi o nome do vídeo que a gente fez. E eu comecei a ingressar e aprender com o Mestre do Pífano. Tive muita referência do Mestre Favá nessa luta. E dentro desse movimento aprendi a gostar e a me aproximar dos mestres. E agora eu queria dizer também que além desse momento maravilhoso, dessa gratidão, dessa alegria e de poder contar sempre com a força de pessoas que acreditam que a arte é um dos poucos caminhos que a gente pode trilhar para mudar a vida. Que venham caminhando e aprendendo. Eu fui todo o meu ensino médio, da oitava cera até a terminar os estudos. Eu fui aluno de um camarada que levava para a escola o disco dos Racionais para botar lá, para a gente conhecer. E dentro de uma escola de padre, dentro de escola de freira, isso era uma coisa muito doida que acontecia e que revolucionou muito a cabeça de alguns alunos. E também, nesse momento, eu presto minha gratidão por ter abrido minha cabeça por outros horizontes. Que foi o professor, que agora é verandão, mas era o professor Jorge Quintino. Que mostrou a muitos alunos da cidade essa arte também. E o professor Moza Vieira, que aqui está, que me mostrou um lugar lá no Instituto Federal de Pernambuco, onde eu fui fazer minha graduação. Um grande lutador e desbravador da cultura aqui no interior do estado de Pernambuco e no Brasil. E dizer que agora, no dia 31, eu estou com aquele cidadão ali que agora é doutor. Eu disse a ele que ele ia ser doutor primeiro do que eu, ele não acreditava. Eu estou junto com ele, dia 31, agora, duas horas da tarde. Eu e ele vai defender uma dissertação de mestrado junto, lá na UFPR, em João do Pivo, agora no dia 31. Então, mestre, obrigado também por me deixar passar pela sua história. Mas agora eu quero dizer que o dia, mestre, é de celebrar e de agradecer a Deus por mais um espaço, agora constituído na cidade de Caruaru. Fiquei feliz de ouvir agora, é, trazendo a notícia de que o poder público também vai vir fazer parceria com o Instituto Cultural, coisa que jamais aconteceu aqui dentro dessa cidade. foi o poder público olhar por essas instituições do terceiro setor, digamos assim, que vem crescendo cada dia mais, as associações, os institutos. Então, o Instituto Casa do Pivo é parceiro da Fundação de Cultura, em nome do presidente Derno Carvalcante. Também eu quero agradecer, porque não é fácil fazer cultura, não é fácil herdar o nome do Carvalcante, do baile que ele tem. E isso, agora, é a direção para os filhos do mestre Favá. Não vai ser fácil carregar o peso e ser filho de um mestre. Não vai ser fácil não, velho. O peso nas costas de quem é filho de um mestre, é isso, Alexandre? É pesado, né? Então, que vocês tenham força para dar continuidade para daqui a 50, 100 anos, permanecer de pé. Parabéns, mestre, pelo seu Instituto, está a coisa mais linda do mundo. Quero agradecer pela oportunidade também de participar desse momento e dizer que a gente está todo dia pronto, disposto, para lhe ajudar no que for necessário e para continuar aprendendo. Bibi também, muito obrigado por tudo, Bibi. E que Deus abençoe a gente, mestre, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, lhe ilumine e que por muitos anos a gente tenha a alegria de ter o senhor ao lado da gente. E aproveitando o gancho agora do camarada que mostrou as músicas doidas e doidou a cabeça do antes do pifo, vou passar para o professor Jorge Quintino. Boa noite, gente. Como é importante o momento histórico que Caruaru vive hoje. Momento histórico em que um prefeito se preocupa com a construção coletiva de cultura da nossa cidade. E uma das grandes representações disso é colocar à frente da Fundação de Cultura um artista. Alguém que tem os pés enraizados na cultura. Que é o presidente Erlon Cavalcante. Quero, a partir do presidente Erlon Cavalcante, a partir de todos que produzem cultura em Caruaru, como um dos grandes mestres existentes na cultura e na produção musical existente. que aqui está a filha de talvez o maior nome existente na história de Caruaru em relação à cultura, a Luísa Maciel, a Socorro Maciel. Amamos tanto a história de Luísa Maciel que o dia dos produtores culturais de Caruaru colocamos em homenagem a mãe de Vossa Excelência, a Luísa Maciel, que é um ícone, é um ícone mozá. Ao lado, ladeado a mozá, está Cláudio, que também tem relevantes serviços aqui na cidade de Caruaru. Bibizinho da Asfoc, aqui está presente, então um abraço nele, um abraço em papai. Toda a nossa referência e respeito ao grande trabalho realizado por vocês. Bibi, que ali está, que tem um coração, ele é grande, mas o coração é maior do que ele. Paulo Nailson, que constrói a história da nossa cultura também. Marcos do Pife, que aqui está, cadê Marcos do Pife? Olha, que é um dos grandes poentes também da nossa cultura. Alexandre, que é filho de seu João do Pife, mas que já demonstra também uma genialidade na construção do Pife. Alexandre da Capoeira, tá ali, Alexandre? Todo respeito e admiração à Vossa Excelência, que tanto educa para o bem as pessoas, as comunidades, as crianças da comunidade. E aí, estou me aproximando ao grande nome da noite, não é? O grande nome da noite. Seu Vavá. Seu Vavá, o tamanho de seu Vavá, do mestre Vavá. Ele é da mesma escala da sua simplicidade, da sua honestidade, do seu amor à cultura, do seu amor e dedicação aos outros. O que preciso dizer a vocês é que relembrei uma vez mais o Paulo Freire, quando diz que o professor não é aquele que ensina, é aquele que de repente aprende e todos que foram citados, inclusive Mozart, inclusive Cláudio, inclusive Erlon Cavalcante, inclusive Vavá, inclusive João do Pife. E aqui, o Anderson. Eu quero dizer para vocês que professor não é aquele que ensina. É aquele que de repente aprende. Eu aprendo a todos os dias me relacionando com vocês. Essa relação de cultura e de produção cultural de Caruaru, ela é fantástica. Fantástica. E ela só pode ocorrer porque nós temos um prefeito que valoriza a cultura, porque nós temos um presidente que valoriza a cultura, e porque nós temos alguém que valoriza, constrói e construiu sua autonomia em relação à cultura, que foi o seu Vavá e o Instituto existente a partir da construção de seu Vavá. Seu Vavá é um valente, é, antes de tudo, um forte. Então, seu Vavá, muito, mas muito carinho, muito amor e muita dedicação de todos que aqui estão, muita referência à Vossa Excelência e a esse bigode que mostra tanta força e representa este Vavá, uma das pessoas mais glamourosas existentes na cidade de Caruaru. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Jorge Quintino, que eu só tenho a agradecer, porque tudo que está acontecendo, eu agradeço a essa grupa. Antes do PIB, e o vereador Jorge Quintino, que bastante nos ajudou. Por que ele me ajudou bastante? Porque hoje, a nossa instituição, ela é representada de fato e de direito, porque tem toda a sua documentação. Hoje eu posso dizer que daqui a pouco eu vou abrir as portas para vocês, para vocês a observar como está a nossa instituição. Eu quero abraçar todas as crianças da nossa comunidade, quero abraçar todos os adolescentes da nossa comunidade, todos aqueles que querem ingressar dentro da nossa cultura. que estão prontos para ensinar como se fazer um pífano, para ensinar como se tocar um pífano, para ensinar como se faz uma percussão, como se faz uma dança, como se faz costura, que professores nós temos. A partir desse tema, até os adultos, aqueles que não sabem ler, podem procurar Vavá, que a Esbandela aqui é professora e vai dar duas aulas por semana para aqueles velhinhos que não souber escrever e nem ler, aprender o Vavá. Obrigado a todos, agora quero que eu apresente a banda de pífano, para daqui a pouco mais subir e vocês, todos vocês, visitarem aí o nosso espaço para ver como é que está. Então vamos chamar os representantes das bandas de pífano, Marcos, Andinho, quem mais está por ali, Vitória, Bibi, todos os representantes das bandas de pífano que estão presentes, coloquem, venham para cá para a gente fazer uma roda boa de pífano. Cadê? Cadê o pessoal dos pífanos, das caixas, dos taróis? Cadê os filhos de Vavá? Vem para cá, mestres. Vamos para cá para a gente fazer uma rodada boa de pífano. Cadê o Ansancio? Trouxe o pífano. Cadê o pífano? Vamos embora tocá-los com a gente. Registrar aqui mais uma vez a presença do meu vice-presidente Mácio. Obrigado, Mácio, pela parceria. Vem, Vitória, para cá. Tem uma mulher tocando pífano, mostrando a riqueza. Vem, Bibi. Devagarzinho, Bibi. Devagarzinho, Bibi. Eita, Bibi. Eita, Bibi. Bom, vamos deixar o show agora para o mestre João, nosso doutor, o Xair Andinho, Alexandre, todos os pifeiros. Cadê as caixas? Cadê a cozinha, como eles chamam? Vamos lá, Vavá. O Mozar está com um presente, né, Mozar? O mestre Vavá deu para ele. Quer que eu segure, Mozar? Quer que eu segure? Bom, agora o show é deles, né? Vamos abrilhantar essa noite. Sim, vamos entregar o certificado ao professor Jorge Quintino, vereador. Cadê? Vamos entregar aqui. Cabral, fala aí, Cabral. É o texto que está aí nesse grande certificado. Certificando a sociedade de participação. Certificando o senhor Jorge Quintino, participou da entrega do Instituto Cultural, mestre Vavá da Banda de Pífano Alvorada e Boa Surubim. Caruaru, 15 de agosto de 2024. Muito obrigado, Jorge, por tudo. Aplausos, gente. Vamos aplaudir o reconhecimento do Instituto ao vereador Jorge Quintino. Tudo pronto, Vitória? Vamos lá? Bora? Bora misturar, gente, esse caldo bom. Vamos lá, gente. Bora aplaudir, gente, todos os representantes das bandas de pífanos de Caruaru. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.